olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e sim gente hoje eu vim fazer os nove migos da Joelma na banda Calypso sim sim gente olha só polêmica né eu resolvi fazer esse vídeo esses esses micos que eu peguei na internet eu pesquisando na internet são uns micos mais antigos sabe bem mais antigos e vai ter o segundo vídeo que vai ser os micos atualizados sim eu resolvi fazer esse porque porque como Joelma foi da banda Calypso eu amava muito e ainda continuando ela e como ela ainda tava na Calypso eu resolvi gravar esse vídeo tá gente por favor não queira polemizar tá eu só vim mostrar aqui para vocês alguns dos micos da Joelma da banda Calypso antigamente bem antigo mas vai ter o atual já se inscreve aqui no canal para ficar para você ver os micos atuais tudo tá então vem comigo assim em um show Joelma canta a música errada sim canta a música errada mas não desce do salto e pede pra galera cantar a música olha só e gente e no final de uma música assim esse já é oitavo e no final de uma música já é se atrapalha pensa que não tem mais refrão e se atrapalha toda na música olha só e agora em sétimo lugar sim no programa do Gugu sim quando Joelma entra no programa para cantar a música tá errada olha só isso deixa ela cantar depois você bata a saudade vem cá canta Calypso para aí 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 Joelma pelo amor de Deus se você não der um abraço nela vai ter um um enfarte aqui vai arruma a música lá 4 canta vem balançar Dutra vem balançar não é não é a música não é a brincadeira acabou Dutra a brincadeira acabou aquela hora Dutra em sexto lugar sim esse é clássico da banda sim gente se você nunca viu esse vídeo se você nunca ouviu falar disso olha aí esse em sexto lugar cantava uma música romântica Joelma foi atingida por um tamanco ela deixou o palco mas voltou minutos depois com a mesma energia não é não é não é não é é não é É só isso que eu vou te dar, tá bom? É só isso que eu vou te dar, tá bom? Olha só! Gritando o nome deles, sabe? E fazendo tanta declaração de amor, porque não é pra todo mundo isso não, é pra quem realmente tem muito talento. Eu já encontrei vários adolescentes, adolescentes não, pessoas jovens ainda, né, que eu acho que foi mais, eu já contei, acho que mais de sete, entendeu? Que chegaram comigo no camarim e me agradeceram. Eu disse, por quê? Eu disse, não, porque eu tinha depressão, né, e quando eu conheci vocês, comecei a ouvir a música de vocês, eu saí da depressão. Então eu levou muito isso a vocês. Então a gente procura cada vez mais levar uma coisa boa pro público através da nossa música. Parabéns, parabéns. Toma muito cuidado com as letras por causa das crianças. Ô, rainha, ouviu aí, rainha? Ouvi sim, olha, parabéns a essa dupla maravilhosa de sucesso. Vai entrando, falando e vai entrando aqui pra abraçar a Joelma e o Chimbinha, vai entrando, vem falando, vem falando, vem falando, vem falando, o rainha. Maravilhoso, muito bom, muito bom. Pra ser lindo. A polêmica chegou, é o Chimbinha, não aguenta a brincadeira e começa a discutir no palco. Olha só isso, gente. Calipto, vida minha, agradeço a esse amor e a gruba. Já falei o que mais? O que é isso? 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 Deixa ele pra lá ou vai? Meu amigo, eu estou trabalhando aqui, não estou me entrando não, eu estou trabalhando aqui, isso é uma brincadeira, tá bom? É uma brincadeira. Gente, e claro que não podia faltar as quedas. Sim, olha só essas quedas que eu separei aqui para mostrar para vocês, umas quedas bem antigas, mas olha só. É um pouquinho mais. Aqui! 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 E aí Aqui! 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 E pra finalizar, sim, em um programa Joel, mas sua banda Dá um susto em uma Em uma apresentadora muito famosa Que hoje não tá mais Entre a gente, né Mas, olha só Esse susto que eles Deram nessa Tal apresentadora Nossa senhora, quero saber mais Sobre a carreira Que isso? Então, gente Esse só foi pra começar Tá? Quem sabe esse vídeo dê certo Mas eu vou trazer sim Os mingos atualizados da Joelma Assim, esse foi um vídeo Meio que teste Meio pra chegar BUM Né? Naquela polêmica Porque hoje em dia Ninguém pode ver mais um vídeo Né? Da banda Kaleipso Falando sobre banda Kaleipso O Joelma Chimbia Mas, eu aqui resolvi falar Porque eu gostei muito, né Quando a Joelma Fez parte, né Da banda Ainda gosto muito dela Não sou aquele fã Ai, isso aí Eu vou jogar todos os DVDs Da banda Kaleipso Não, eu ainda tenho aqui Né, gente Espero muito que vocês tenham gostado E se inscreve no canal Pra ficar por dentro De tudo que vai acontecer Aqui no canal E vai ter o próximo vídeo Sim, vai ter o vídeo Dois dos mingos Da Joelma Sim Então, super beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau